Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Fran para mais uma aula de Biologia, ainda dentro do assunto de Ecologia. Só vamos relembrar algumas coisas, gente. Não deixe, apesar de a gente estar no final, estar cansado, de responder as suas questões no Classroom, tá? Para garantir a sua presença. E se você está pegando o material impresso, não esqueça também de respeitar os prazos de pegar o material e de devolver esse material para o seu professor, tudo bem? Então vamos lá com a nossa notícia aqui de hoje. Olha só, 75% das doenças infecciosas emergentes que afetam o homem vieram de animais, geralmente mamíferos, sejam domésticos ou silvestres. É o caso do sarampo, cachumba, da malária, HIV, AIDS, ebola e mais recentemente a Covid-19, explica Mariana Valle, bióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Amazônia tem uma enorme biodiversidade e, portanto, um número gigantesco de potenciais hospedeiros. O biólogo Lee Hanna, pesquisador do Departamento de Mudanças Climáticas da Universidade da Califórnia, explica que o processo em que o vírus passa de animais para as pessoas é chamado de transbordamento e apenas acontece nas bordas das florestas. Na contramão dessa recomendação, contudo, as queimadas e o desmatamento no Brasil em 2020 estão alcançando recordes de destruição dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e mostram que até 31 de agosto, somando a Amazônia e Pantanal, o Brasil perdeu mais de 53 mil quilômetros de mata nativa devido às queimadas, o equivalente a 34 cidades do tamanho de São Paulo. Por causa do desmatamento, do tráfico de animais selvagens e etc., sabemos que novos vírus infectam a população humana a uma taxa de dois novos vírus por ano. Cerca de um em cada dez deles gera epidemias com potencial para se tornarem pandemias. Ou seja, temos uma nova epidemia a cada cinco anos, ou uma nova epidemia a cada novo presidente. Compara Andrew Dobson, ecologista da Universidade de Princeton. E aqui, mostrando para vocês uma tabelinha com as principais doenças que surgiram, né, vindo de animais para humanos. Em 2002, aqui, a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, que apareceu nos humanos pela primeira vez no sul da China, e o vírus foi transmitido por civetas. Em 2009, a gripe H1N1, ou gripe suína, o vírus foi identificado em humanos pela primeira vez no México, e acredita-se que tenha vindo de suínos. Em 2014, o ebola. O vírus apareceu pela primeira vez em 1976, em países da África Ocidental. Em 2013 e 2016, zika vírus, que foi identificado pela primeira vez em 1947, em macacos resos da floresta zika na Uganda. E agora, 2019, o novo coronavírus, que começou a epidemia na China, e em 2020 foi declarado pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Então, veja só essa notícia dizendo para a gente, né, que o desmatamento também pode ajudar a aparecimento ou restringimento de várias doenças, por causa desse efeito aí de transbordamento de borda. O assunto de hoje é falando sobre desmatamento e também sobre queimadas, tá? Objetivos, refletir sobre os diversos impactos ambientais causados por esses dois problemas que a gente tem. Começando aqui, gente, esse mapa está mostrando para a gente que todos os biomas do Brasil estão ameaçados por desmatamento e por queimada. A gente falou sobre os biomas nas aulas anteriores e viu que o bioma amazônico, da Caatinga, do Cerrado, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica, todos eles são afetados por desmatamento, por queimada, por diversos motivos. Geralmente associados à agropecuária ou à mineração ou até à urbanização, tá? Então, veja que a gente tem esse problema no Brasil inteiro, não é apenas na Amazônia e no Pantanal, que são notícias diárias para a gente. Quais são as causas, né? Por que é feito isso, desmatado ou queimado? Quais são as consequências disso para o ambiente, para a sociedade? Como que a gente evita esse tipo de processo, né? De impacto ambiental. E também, como é que a gente faz para diminuir esses impactos. Isso tudo a gente tem que refletir nessa aula, ok? Então, olha só, o que é um desmatamento? Desmatamento é a retirada de vegetação nativa de uma região. Então, você está desmatando quando você vai lá e retira essa vegetação nativa. Geralmente, primeiro lugar, pecuária. Então, no Brasil, a principal causa, né? Principal motivo de desmatamento e também de queimadas é a pecuária. Então, cerca de 70% das áreas que são utilizadas, são utilizadas para a criação de gado, principalmente. Segundo lugar, fica a agricultura, né? Que também usa bastante espaço, bastante território brasileiro que precisa ser desmatado para a agricultura. E ainda a urbanização, que também é um processo, né? Um processo que muitas vezes prejudica esses biomas. Então, essas três atividades, pecuária, agricultura e urbanização, lideram o ranking dos motivos pelos quais é desmatado ou é queimado determinada área, né? Para fazer desmatamento, a gente pode usar queimadas. Então, queimada e desmatamento, geralmente, eles estão bem associados, né? Porque um está ali junto com o outro. Se você está queimando, você está fazendo desmatamento também. E aqui mostrando, gente, que quando a gente tem estiagem no sudeste, geralmente aumenta o desmatamento no bioma Amazônia. Mas qual é a relação entre seca, né? Estiagem no sudeste, para aumentar o desmatamento na Amazônia? Tudo isso está aqui, ó. Preço da rouba de boi. Se tem estiagem no sudeste, o preço da rouba de boi sobe. Por quê? Porque tem menos pasto nessa região. Então, fica mais caro. Se fica mais caro, quem está lá na Amazônia pensa, poxa, eu vou criar gado, está valendo bastante, né? Tudo movido pelo lucro. Então, aumenta o desmatamento para criar mais boi. Se você está aumentando o desmatamento, você está prejudicando o ambiente, inclusive as chuvas no sudeste. Porque a gente falou dos rios aéreos. Lembra que traz a umidade para o centro-sul do país? Então, também acaba afetando. Então, veja que acaba sendo um ciclo vicioso. Você desmata a Amazônia, aumenta a estiagem no sudeste. Aumenta a estiagem no sudeste, aumenta o desmatamento na Amazônia e assim por diante. Então, olha só. Agora, nesse slide, a gente vai falar alguns outros fatores que também podem influenciar o aumento do desmatamento e o aumento das queimadas. Primeiro aqui, gente, falando de economia. Mineração, também é outro fator que agrede muito o meio ambiente, né? Indústrias e hidrelétricas. Tudo isso pensando mais no aspecto econômico, né? Mas se a gente pensar ainda no aspecto político, a gente tem aqui crises políticas e econômicas. Toda vez que o país está em crise ou política ou econômica, aumenta o desmatamento, aumenta a queimada. Porque, pensa, uma pessoa que tem uma terra, está bem preservada, o país que começou a entrar em crise, começa a diminuir o dinheiro, né? E a pessoa tem que dar um jeito dela conseguir. O que ela faz? Vai lá e desmata para vender a madeira, para criar gado, para plantar alguma coisa. Então, isso está sempre associado também. E ainda que as eleições. Por que as eleições? Foi já feito um estudo que, em época de eleição, é aplicado menos multa por crimes ambientais. Então, tudo isso acaba influenciando também no aumento do desmatamento e aumento de queimada. E, por último, aqui ainda a legislação. Novo Código Florestal, que foi tema de várias polêmicas, né? Entre elas, o fato que o novo Código Florestal, ele perdoou a dívida de todo mundo que desmatou ilegalmente até 2008. Então, se você desmatou a sua área lá, né? Se você desmatou o seu pedaço de terra ilegalmente, porque propriedades têm que ter uma área de preservação, você desmatou antes de 2008, foi perdoado. Quando foi feito isso, qual é o recado que é passado para as pessoas? Que tudo bem. Que pode ser que seja perdoado novamente. Que não dá em nada. Então, realmente o Código Florestal, nesse sentido, prejudicou muito. Porque aumentou muito o desmatamento e queimada por causa desse pensamento das pessoas. Ok? Continuando aqui, gente, nosso primeiro quiz agora. Observe a tirinha a seguir de Maurício de Souza. Então, está aqui. Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam jacir de lua em boi de cobra? E aquilo ali, papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Na tirinha, apresenta-se uma crítica à noção de progresso vinculada ao quê? Letra A. A ideia de sustentabilidade e suas consequências? Letra B. Ao conceito de expansão florestal desordenada? Letra C. A adoção continuada de reflorestamento progressivo? Ou letra D. A ausência de uma política de desenvolvimento sustentável? Então, vamos lá. A ausência de uma política de desenvolvimento sustentável? 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 E aí, gente? A ausência de uma política de desenvolvimento sustentável? Será que você acertou? Então, veja só. A ausência de uma política de desenvolvimento sustentável? Como é que pode ter progresso se você não tem uma política de desenvolvimento que pense em sustentabilidade? A gente já comentou bastante disso nas aulas anteriores, né? Que os governos têm que pensar em soluções para o meio ambiente também. Continuando aqui, gente. Desmatamentos e queimadas ainda. Quais são as consequências disso tudo? A gente já falou de várias consequências nas aulas anteriores. Quando a gente falou das outras aulas de impacto ambiental. Então, na aula de hoje, a gente vai dar mais uma biologada sobre o assunto. Não vai trazer lá falando especificamente sobre o solo, sobre o ar. Porque tudo isso a gente já falou na aula de solo e já falou na aula de ar. E na aula de água também, tá? Mas aqui, só relembrando. Desmatamento e queimada deixam o solo exposto. Então, você tira a proteção vegetal que tem em cima dele. Fazendo isso, você aumenta o assoreamento de rios. Porque o solo já não tem o que segure ele mais. Vento e chuva levam partículas de solo em maior quantidade para os rios, causando o processo de assoreamento. E ainda aumenta também as chances do processo de desertificação, tá? O solo perde os nutrientes e fica difícil das plantas conseguirem se desenvolver. Poluição atmosférica. A gente falou bastante na aula disso também. Aumento de doenças respiratórias. E ainda, também auxilia no aquecimento global. E tem todas as consequências que estão atreladas a isso, né? Desde o derretimento de geleiras, aumento de níveis dos oceanos, extinção de várias espécies. A gente falou bastante na aula quando a gente falou de poluição de água também. Ainda, perda de biodiversidade por causa da extinção das espécies. Impacto tanto na flora quanto na fauna. E aqui ainda, retaliações políticas e econômicas. A gente viu os noticiários das últimas semanas que o novo presidente dos Estados Unidos, inclusive, falou, né? Que o Brasil pode sofrer sanções econômicas e políticas se não pensar mais em preservação. Então, tudo isso está atrelado aqui como consequência de desmatamento e de queimada. Continuando aqui, gente. A floresta, ela funciona como um diluidor. Diluidor do quê? Olha só, a quantidade, então, aqui, essa floresta está sendo representada para a gente, o bioma da Amazônia, desculpe. Olha só a quantidade de animais, de vegetais e outros organismos vivos que a gente nem está pensando, né? Mas, por exemplo, fungos, bactérias, micro-organismos, enfim. Quando tem um vírus que está circulando por ali, que é transmitido por um mosquito, por exemplo, ele pode, por exemplo, picar ali um macaco. Pegou um vírus e quando ele vai para um outro tipo de mamífero, um réptil, não necessariamente aquele réptil até pode ter contato com o vírus. Aquele outro mamífero ter contato também. Mas é um vírus que não consegue infectar aquele corpo, aquele organismo. Então, dilui essa doença na floresta. Agora, quando você começa a diminuir a biodiversidade por causa de desmatamento, por causa de queimada, esse efeito diluidor é diminuído. Então, é mais fácil do mosquito conseguir transmitir o vírus de uma espécie para outra, que consiga esse vírus se desenvolver e causar doenças, podendo gerar pandemias, inclusive. Então, tudo isso, a floresta também funciona como um escudo, para diluir esses vírus, então, potenciais que estão lá. Quando a gente destrói a floresta, a gente tem mais contato com esses vírus e pode ser que passe a infectar humanos. Segundo o quiz de hoje, então. O desmatamento é, sem dúvida, uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar como consequências do desmatamento todas as alternativas a seguir, exceto uma. Qual é ela? O desmatamento é, sem dúvida, uma das maiores preocupações, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 em 2020, essa notícia um pouco mais atual. Então, olha só, gente, Paraná também está sofrendo bastante com isso, né? Apesar da gente ver as notícias focadas principalmente no Pantanal e na Amazônia, Paraná também. E lembre, gente, que o bioma Mata Atlântica já é o bioma que mais sofreu com desmatamento ao longo do desenvolvimento do país aí, né? Então tem que prestar mais atenção nesses detalhes também. O que a gente viu na aula de hoje? A gente estudou desmatamento e queimada, pensando um pouco nas suas principais causas, nas consequências para o meio ambiente, também para a sociedade como um todo, situação no Brasil, no Paraná e algumas possíveis soluções. Então, espero que você tenha compreendido, que tenha refletido um pouco sobre esse assunto. Eu espero vocês na próxima aula ainda falando sobre impactos ambientais agora no Brasil, os principais impactos que a gente já teve, tá? Espero você na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho